E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Então bora hoje reagir à batalha Tubarão vs Brenos. Bora lá! Ah, cê tá no B.O. Não precisa clone, é exército de um homem só. O prato não tá subano, tu acha que é malandro? Você quer apanhar com ou sem Suzano? Ah, cê tá no B.O. Não precisa clone, é exército de um homem só. Mas calma que eu tenho manha, com ou sem Suzano, mas o Suzano apanha. Fala de Suzano, eu mando a punchline. Não gosto de citar isso, tá virando colombine. É, tá virando colombine, mas nas rodas de rima meu massacre é de freestyle. O que é que entendeu? Agora na humildade, tipo Suzana Vieira, bom em a longevidade. Em a longevidade, só que calma que aqui o verso é instantâneo. Longevidade, eu tô de snap, a bala tá vindo caindo, acertando. O que é que vai te matar, sabe que rimando nesse instante. Longevidade, não funciona com burros, tão tão distante. A bala tá vindo, ela tá me acertando. A bala tá vindo, ela tá me acertando. Só que a vida é tipo uma atriz, cê mandou a bala e eu tava desviando. Insano, insano, insano. Tá ligado, cê vai entender. Guarda essas balas que cê tá usando, porque o diabético aqui é você. Na matriz cê desvia, sem problema, a pílula vermelha da pane no teu sistema. Cê não entendeu? É nesse momento, o Chapolin seu talento tomou a pílula do encolhimento. Do encolhimento! Então tira o print, guarda a pílula pra você, porque a rima que eu mando hoje se entende no dia seguinte. Então tira o print, hoje eu vim pra botar fogo. A sua tela vermelha não acabou, eu sou a tela azul dentro do jogo. Eu tô tirando um print, não editei no Photoshop. Eu fiz ima no beat, mano, esse é o hip hop. Tira um print da minha vitória, contra esse tagarela. Tô tirando um print na aldeia, capturei tua tela. Só que agora cê não me entendeu, cê captura minha tela. Mas nem captando na minha mente, você pensa igual eu. Tá ligado, agora é alto, eu te mato em presença de palco. E só tirando o print de um celular que tu se conecta com algo. Uou! Uou! Uou!